A outra metade é... Não, não é essa aqui não, não é essa aqui Essa aqui é meia portuguesa e meia jardineira Portuguesa Jardineira Aperto Conseguiu Isso Veja Tela Boa Boa Ovo, ervilha, ovo não vem, não tá escrito, ah não, essa vai, perdão, 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 a outra aqui não. Um salão. Boa.